Boa tarde, eu sou Saul de Davi Bob Studios, um dos fundadores, empresa que já teve investimento, você já comprou de volta, fez o buyout, tivemos vários caras de sucesso internacionais, etc. E uma coisa que eu queria pegar um gancho, que foi o Pedro que comentou, no fim da sua apresentação, você colocava que o principal problema do brasileiro é se preocupar muito, aliás, muito pouco, com distribuição, com investimento, etc. Não ter essa visão de negócio, etc. Eu acho que é exatamente o oposto, que aí corrobora com o argumento dos outros, que na verdade é a falta de visão de jogo, falta de qualidade. Você acha que o problema é a qualidade dos jogos. Exatamente. Você participa de um IGS, por exemplo, os estudantes lá, tem jogos melhores do que as empresas daqui. Aqui tem empresa que está há três anos, mostra o mesmo jogo na feira, não sei o que, fica insistindo naquela, como se aquilo fosse um jogo. Aí está faltando, ah, é culpa do jornalista que não publicou sobre o jogo, é culpa do investidor que ainda não investiu. Mas aí entra na linha da execução. Caso a sua tese seja verdade, eu já vi jogos fantásticos aqui de várias empresas brasileiras, não, enfim, me corrijam aqui se eu estiver errado. Mas aí é um problema de execução. O produto é o core da sua, você precisa entregar um belo produto para qualquer outra coisa. Mas eu não sei, eu abro até para os colegas aqui, se concordam ou não com a afirmação. Eu acho que é evidente o brasileiro querer ficar culpando os elementos externos aqui. Sem dúvida. A postura que vítima não é aqui, não ajuda o produto, tem problema que o produto que ele está fazendo tem um problema. Tem toda razão. E a cultura, a cultura brasileira está errada, porque a gente está acostumado, a gente não está acostumado a se doar completamente, a fazer. Eu acompanho podcasts de pessoas que trabalham no exterior, são brasileiros que trabalham no exterior, e o choque, o grande choque deles, que eles sempre comentam, é tipo assim, 100% deles comentam, é essa diferença cultural, que as pessoas lá estão acostumadas a fazer as coisas que gostam e se doar por inteiro, entendeu? Aqui não, aqui a gente faz... E ir atrás, né, cara? E ir atrás. Eu acho que é aquela coisa, assim, a gente tem uma questão cultural nossa, né? A gente acha que a gente merece, né? Eu mereço ter mentores muito bons, eu mereço ter dinheiro, eu mereço investidor. Por que que eu só não dou certo porque eu não tenho investidor? Se eu tivesse investidor, eu daria certo. Isso é um processo que não ajuda, né? A gente coloca numa posição de vítima e te coloca numa posição do cara que vai atrás. Eu acho que falta um pouco do cara. Cara, não tem, eu vou atrás, eu arranjo, eu ligo pro cara, eu vou até a empresa do cara e fico na porta até o cara chegar, velho, que nem um psicopata. Então, velho, vai atrás do que precisa do investidor, mostra pro cara que tem um produto do cacete, que funciona, que tem tração, que tem as métricas. E não fica esperando, pô, eu sou tão genial, pena que as pessoas não me reconhecem, como eu sou genial, né? É a posição do herói, é a do coder herói, que chega no lugar, nos 45 segundos de tempo eu vou fazer tudo isso aqui, você não vai. A melhor que eu já ouvi, não vou mencionar o nome da companhia, mas foi um negócio que eu falei assim, não, eu não guardo documentação. Não, porque eu vou mudando e tal, eu não documento o que eu faço. O que é que acontece se você morre amanhã? Ah, não, mas tem um outro coder que sabe mais ou menos o que você tá fazendo. Olha o risco. Olha o risco, é uma... Outro exemplo, quando eu fui falar com a Confrapar, pegando o gancho dela, que geralmente os investidores, a gente pensava, ah, aqui ninguém vai investir em games, porque o pessoal tem o maior preconceito, é tradicional, acha que games não dá certo. Aí o que eu fiz? Eu fiz um plano de negócio que vocês tinham até preguiça de ler. Ele era grande, ele era uma bíblia explicando o que era o mercado de jogos. Eles leram, porque eles não entendiam no mercado de games. Na hora que os conselheiros entraram, Ronaldo, vamos diminuir esse plano de negócio. E eles entendiam. Mas o que eu fiz? Eu tive que fazer um plano de negócio explicando o que é, o que é importante, como funciona o canal. Para os conselheiros, eu não precisava fazer isso, eles eram especialistas, eu já entendiam. Mas para eles eu tive esse cuidado, porque eu sabia, já que o mercado era mais tradicional, eles não conheciam o mercado de games. Então, assim, eles leram aquilo, eu lembro até que um dos analistas falaram... 119 páginas. É, eu escrevi. Primeira tarefa do CEO, do Albuquerque, foi transformar 119 páginas em uma. Em uma. E agora, beleza, você já enrolou a gente, agora prova qual que é o core building de vocês. Então, assim, eu tive que fazer isso, eu lembro que eu explicava muito, eles falavam, ah, legal, eu entendi muito. Os analistas que vocês tinham contratado, na época eu falavam, pô, cara, legal, agora eu entendi o mercado de games. Bem, bem explicativo, bem didático. Eu falei, vocês querem que eu reduza? Eles falaram, não, é legal manter essa explicação, porque a gente vai destruir para os cotistas, eles não entendem o mercado de games. Então, eu tive que fazer isso. Eu ficava escrevendo por semana o plano de negócios. Eu acho que eu vou escrever um livro depois. Então, assim, tive que fazer isso porque eu acreditava que aqui era tradicional, mas que eu tinha que traçar a barreira, né? Do vencer esse preconceito, fazer alguém entender o mercado e investir numa empresa. Tem uma aqui, ó. É, acho que é só porque, senão o pessoal não entende o mercado. É, bom, primeiro eu queria agradecer ao Saulo pela sensatez, eu estava me sentindo um pouco deslocado com relação a alguns comentários que estão sendo feitos. É, meu nome é Daniel Chimenez, eu sou da Kimeric Labs, a gente ainda não está como empresa incorporada, mas nós somos uma equipe de jogos independentes. Se na realidade eu queria fazer duas perguntas, uma um pouco mais complicada e a outra eu acho que é um pouco mais objetiva. A primeira, a mais complicada, eu queria saber, porque assim, como mencionaram aqui, tem uma questão de a gente estar como empresa, mas somente uma parte dos integrantes da equipe teve possibilidade, né? Não só motivação, mas alguns foram bastante por possibilidade, alguns mais por motivação, de largar os day jobs e começarem a trabalhar integralmente como equipe. E ao mesmo tempo que a gente precisa de dinheiro para tirar essas pessoas dos day jobs delas e elas virem a trabalhar como equipe, a gente também precisa da equipe formada para conseguir o dinheiro dos investidores. E se tem alguma maneira, não diria nenhuma maneira, porque eu sei que isso não é uma receita de bolo, né? Mas se teria... E eu particularmente, tenho mais ou menos umas quatro... É, você tem que virar a noite, porque... Não, desculpa, gente, mas é verdade. Não, falando sério, porque no momento que você, até você conseguir levantar o dinheiro, você tem que realmente, você está com o time, está com paixão, está fazendo, acho que você pode levantar a parte da grana, não para trazer toda a equipe de uma vez só, mas de repente até trazer o teu MVP de lá, aí você pode até propor para levantar o que a gente chama de trenches, né? Em partes, porque daí você mostra o teu plano de negócio, tipo, não... Pô, eu quero não lançar esse MVP, mas eu preciso da minha equipe, a minha equipe ainda tem que pagar os day jobs deles, mas... Pô, está aqui o mínimo que a gente consegue, tipo, no laço, a galera vai virar a noite, não vai dormir por três meses, e, pô, um vai vender o carro, outro vai... Tipo, o investidor quer ver isso. O investidor quer ver que, pô, essa galera está na loucura. Está all in... Cara, passa a sacolinha na família, pega lá o tio, aquele que tem grana, junta 20 pau aqui, 10 ali, sabe? Tem que... E daí sim começa a... E aí o investidor vai olhar e vai fazer o matching. Ele vai olhar assim, pô, esses caras estão com medo, esse cara pediu dinheiro para o tio, vendeu o carro, parou de sair, parou de tomar a cervejinha, você não tem mais vida. A vida, como você conhece, social, acabou. Acabou a vida social, você não tem mais. Pô, tua namorada vai deixar, tua esposa vai se divorciar, etc e tal. Mas, gente, vocês querem ficar ricos, como? Pô, me diz aí. Eu levo... Pô, eu levo puxando de orelha todo dia da minha esposa, tipo, todo dia, vai falar, pô, o que você está fazendo é para São Paulo, você está me entendendo o tipo disso? E olhando na parte de nós, na parte dos investidores, ou das pessoas que estão até mesmo do fundo e tudo isso, e do fundo mais ainda, que eles têm, apesar de eles terem dinheiro deles, do fundo próprio, eles têm os cotistas, eles têm um risco gigante em cima disso, porque a credibilidade deles no mercado, a cada... se você acha que o... ele leva pressão, pô, conta como é que é a reunião de performance, de conselho, que o pessoal pergunta para você, pô, quando é que vai ter o Exit aí do... da empresa que a gente investiu? É... É o pessoal pergunta. É, não, é. A pressão é a mesma, a questão de virar... assim, o investidor tem que fazer a mesma coisa. Se tinha alguém falando aí, ah, você está atrás de investidor, a gente tem que capital aos investidores, tá vendo? Sei quem falou, ah, vai atrás, não sei o quê, assim, o meu Socha ficou inúmeras vezes no aeroporto, esperando o cara, sabia que o cara ia chegar no aeroporto no dia, e ficou o dia inteiro até o horário que ele ia chegar, ele sabia o horário. Um horário, o cara chegou, ele falou, ah, coincidência, estava passando aqui de verdade, porra, 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 porra fazer isso. É, da sua pergunta, é uma questão de gradação isso. Eu tenho toda a equipe dedicada, full time, tudo, isso é mais comprometimento. Já é bom que você tem gente que está dedicada, legal. Você está melhor do que o cara que tem só um PPT e não tem ninguém dedicado. Quanto mais você conseguir colocar, mais você vai conseguir atrair. E é melhor que mais você vai andar também. Porque muitas vezes o investidor, fala assim, não, volta depois, agora ainda não é o momento. E aí, o que ele quer ver? Quando você voltar dois meses depois, você vai ter andado, de preferência andado muito, mesmo sem dinheiro. Entendeu? Então, isso é bom, ou com pouco dinheiro, você pegou dinheiro emprestado de alguém, ou pegou com um pai, levantou o dinheiro de um anjo, então, isso, é exatamente isso. Aí você mostra a métrica. Aí o que acontece? Você mostra a métrica, o investidor, ele vai começar a olhar e falar, opa, não posso deixar esse barco passar. É, de qualquer forma, eu sou da mesma empresa também. Uma coisa que a gente está fazendo, que a gente está confirmando, que as histórias sendo contadas, é que assim, o nosso primeiro jogo, a gente está fazendo ele, é o que a gente tem. É isso, a gente tem que fazer. Ele está aqui na amostra e tal, a gente vai terminar esse jogo, com a equipe que a gente tem, com o recurso que a gente tem. O que a questão que a gente quer ver é a paixão, independente de qualquer coisa que você não tem o nome, você vai falar aqui, ah, eu tenho uma ideia muito boa. Exato, o que você já fez mesmo? A gente tem que fazer uma coisa sua, 100%, fechei o projeto meu, do começo ao fim, pronto. Muito bom. Agora vamos começar... Só trazer uma coisinha que eu acho que vale aqui, que é o significado da palavra empreender, tá? Verbo transitivo direto, conseguir ou tentar fazer algo muito difícil, empreender um trabalho excessivamente perigoso. Acho que está super dentro do que a gente está conversando aqui. A gente primeiro tem que fazer alguma coisa, né? Antes de você começar a caçar... Tinha duas, né? Essa minha segunda pergunta é um pouco menor, mas eu espero que não traga muita discussão. A gente optou, no caso eu e o Rafael, e o Nicolas, que desapareceu. A gente optou por... A gente identificou, estudou alguns casos de sucesso e de insucesso também, e como o Saulo mencionou, às vezes tem uma falta de qualidade no jogo brasileiro, porque a gente estava começando a observar que talvez não fosse só do profissional individual, porque às vezes você tem pessoas extremamente talentosas, mas que estão sendo mal gerenciadas. Então nós três estamos concluindo esse ano um MB de gerenciamento de projeto. E eu queria saber como isso é enxergado pelo investidor. Se isso é uma coisa que tem validade... Óbvio que, evidente que você fazer um curso não é a mesma coisa que você ter experiência. Não, não dou pressuposto nesse momento algum. Só queria saber como é que isso é enxergado. É legal que você está buscando o caminho. Agora, a gente quer ver a experiência em gerar esse projeto e não o curso. Mas o que você falou assim, pô, eu tenho uma fraqueza aqui, eu quero melhorar. O curso foi a primeira etapa e depois mostra os projetos em que se aplicou aquilo e o que funcionou. é que como a gente já estava estudando aquilo por fora, porque eu falo, vamos atrelar isso a um curso para eu estudar direito esse negócio. Pessoal, eu vou abrir mais quatro até para respeitar o horário do pessoal que está aqui. Então é o Vinícius, tem um aqui. Está vendo o meu nome dele. Ele ali e por último lá o... Eu não tinha visto ele. Vou me dizer bem rápido na pergunta. Boa tarde. Então, meu nome é Vinícius, eu sou representante das startups e empresas de idade em Brasília, também da parte de games. E como parceiros que nós temos lá em Brasília, principalmente em Cebraia, a gente percebe que existe um modelo de negócio de mercado muito voltado a ou eu abro empresa por oportunidade ou por necessidade. No caso dos games, a gente vê um terceiro caminho que abre por gosto. Não é que eu preciso, não é que eu vejo a oportunidade agora, mas assim, eu quero abrir, eu faço. E muitas empresas dessas dão certo, felizmente. E eu queria saber de vocês o seguinte, o modelo de investimento ele passa muito por aquela questão do business plan. Vamos sentar, vamos conversar sobre o business plan e mostra que já recebemos alguns investidores da empresa que entregaram um catatal de 36 páginas de perguntas para a gente responder para que eles pudessem investir. Mas também alguns outros que assim, o investimento foi eu bati o olho em você, o Salvo teve uma experiência parecida, né? Bati o olho em você, conversei, gostei de você, vamos conversar sem nada muito formal. Como é que vocês percebem hoje o perfil do investidor de jogos? Ele é uma pessoa que ele precisa saber muito da empresa, ele precisa estar muito seguro com esses dados? Ou a empatia na hora de você conversar, o business plan de uma página, ele já é suficiente para que você consiga perceber ao olhar e ao ver o business plan da pessoa que ele tem pegada, que ele tem potencial de desenvolvimento? Isso aí varia, você tem que conhecer o investidor. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem a gestão do fundo, então a gente avalia os negócios, mas eu tenho que levar para um comitê dos meus investidores. E o que eu levo para o comitê dos investidores? Eu levo o business plan. Então assim, eu não vou fazer o business plan, eu preciso que a empresa faça porque a empresa sabe melhor do que a gente que está fazendo. Então no nosso caso, a gente precisa do business plan. tem gente que discutir fora o business plan faz sentido, a gente está fazendo agora outras coisas, depois ele não vai seguir aquilo, mas precisa. A gente acredita também que o business plan é bom, o que significa que o cara fez o dever de casa, fez o benchmark, estudou, realmente olhou. Muitas vezes você faz uma conversa, algumas coisas ficam fora. Se você é um business plan e ele for completo, você vê que ele fez o dever de casa dele e ele entende daquilo e conseguiu colocar aquilo no papel de alguma forma. Então a gente... Outra coisa é que é um comprometimento também, você gastou quantas horas para fazer isso? Ele sofreu para fazer o business plan dele. Então ele mostrou o comprometimento. Agora, tem investidores que conhecem mais, no nosso caso a gente não conhecia tanto que precisava do business plan. Então você precisa conhecer o seu investidor. Tem investidor que, de repente ele é linquete, joga esse programa e fala não precisa do business plan. Explica aquilo e fala, tranquilo. Isso aí depende do investidor. Entendeu? Como várias coisas dependem do investidor. Investidores são pessoas. Tem que conhecer o investidor, ver qual é a tese dele, se ele já fez. As outras empresas que ele já investiu, ver o portfólio dele. Investidor, muitas vezes o investidor ele fala que é uma decisão puramente racional, mas existe muito de subjetividade numa decisão de investimento, onde, por exemplo, a empatia com a equipe, como você falou, entra como um papel importante. Só que ele não vai tomar a decisão sozinho, na maioria das vezes ele vai ter que apresentar isso para um comitê, então ele vai ter que estar fundamentado com dados. Mas é importante ter isso. Outra coisa que você falou, por exemplo, que talvez assuste o investidor é o cara que... Você faz uma empresa que você tem paixão porque você gosta. E talvez você não tenha uma visão de criar uma empresa gigantesca. E o investidor vai querer uma empresa gigantesca, senão ele não tem retorno do capital investido em você. Então você tem que entender, e não está errado não querer montar uma empresa gigantesca. A questão é que muitas vezes o investidor não vai se motivar a investir numa empresa que não vai dar o retorno esperado. eu pergunto qual é a saída. Exatamente. A saída é o... Ele está olhando lá na saída. Ninguém está fazendo a empresa por paixão, por amor que é pensar na saída. Exatamente. Mas o investidor vai investir na empresa e não tiver uma saída. Então, aí uma outra coisa, você pode até usar um... Acho que eu tenho uma Evergreen, né? Você pode, de repente... Tem investidor, tem Evergreen. Tem... Você pode criar um modelo que seja Evergreen. Mas aí não é fundo. Aí você tem alguém... Ou pode... Pode até ter fundos que são Evergreen, mas é mais rápido. O que é isso? É o cara que investe e é seu sócio. No tempo que for. Aí ele pode estar buscando... Obviamente ele quer retorno, ele pode estar buscando dividendos lá na frente. Quer dizer, não necessariamente vender emprego. Mas é isso. Tem que conhecer o investidor. Entendeu? Aliás, os melhores empreendedores são aqueles que quando começam a conversa, eles já estão tentando entender... Pô, fizeram dever de casa antes, mas assim, se não tem jeito, entendeu? Não tem jeito de conseguir a informação, é saber... O que você investe? Como é que você investe? O que está a entender para que facilita? A conversa fica mais... Fica mais rápido, fica mais eficiente. Aqui, ó. Primeiro, antes de... Como premissa da pergunta, é... Concordar com o que o Saulo falou ali que eu acho que totalmente a qualidade é o que prejudica mais. Se você tiver qualidade, não vai ter... Quem não invista, não vai ter... Pode deixar que não aceite, porque a qualidade é indiscutível, né? Você sempre precisa dizer que é bom. Então, aí eu queria voltar naquele assunto lá do... Do Recurso Humano, né? Porque eu fiquei um pouco até... Dmiti que eu fiquei até um pouco mordido com esse assunto, né? Porque o meu ponto de vista é, primeiro, essa questão da qualidade. Segundo, indústria nacional, que é o meu interesse, a grande dúvida de todo mundo aqui é o quê? Porque tem indústria lá fora e aqui não tem. Então, temos que ter indústria aqui. Mercado? É. É indústria produzindo. Ah, tá. Porque a gente quer produzir no Brasil. Então, se a gente percebe, se a gente começa a comparar custo, a gente vai ver que não é produzir no Brasil. Claramente, claramente, assim, do ponto de vista das contas, todas as contas que eu fiz até hoje, aí vai imposto, custo de funcionário, direito civil, direito de trabalhista e tudo mais. O Brasil não vai ser um lugar bom nunca para você se comparar valor com um asiático, por exemplo. A Ásia seria o melhor lugar sempre. Salvo alguns casos, claro, né? Aí eu tenho duas perguntas com duas visões. Primeiro da visão profissional, que, no meu caso, eu tenho essas duas visões minhas mesmo, que eu sou programador e eu sou caro, o meu trabalho é caro. A empresa que me contrata é Geocontrol, eu sou programador lá e eu trabalho de programador porque tem que ser um programador daqui. Normalmente, a indústria de programadores que trabalha caro aqui no Brasil, que vale a pena profissionalmente, é uma que você tem que estar aqui no Brasil. Uma empresa que pode comprar um software da Europa, por exemplo, que é muito mais barato, não vai fazer um software no Brasil. Ela só faz no Brasil quanto tem que ser feito no Brasil. Então, nesse sentido, eu comecei a pensar profissionalmente aqui. Então, peraí, se eu, assim, falando por todas as pessoas que querem trabalhar, pensar dessa forma, peraí, eu vou não mexer com isso em nome de jogo, não. E quando alguém me pergunta a área é boa, eu falo não, não é. Programar jogo não é bom no Brasil. Não recomendo. Eu recomendo várias coisas, menos trabalhar com jogo. Profissionalmente falando, essa é só a minha premissa, porque profissionalmente falando, se você for buscar o custo mais barato, vale mais a pena se eu jogar realmente para a Ásia, para algum lugar, terceirizar, assim como o Amazon bota o call center todo lá, você pode fazer essas coisas, que eu acho horrível, mas vamos dizer, como se fosse um meio aí, né. E a visão empreendedora, né. No caso, se o meu objetivo é fortalecer uma indústria nacional e produzir aqui, eu também não vejo, seria uma mudança de estratégia total, mas eu não vejo, não tenho intenção de, ah, vou tentar produzir com o mínimo possível de Brasil, seria uma estratégia, e até quero confirmar com vocês se é uma coisa interessante. É uma estratégia, por exemplo, estava conversando com o Rafael aqui, por exemplo, produtores no Brasil, que você não tem como você dizer, contratar um produtor qualquer e inventar lá, não tem como, produtor no Brasil, contratando coisas absurdamente em volume de fora, para tentar maximizar, minimizar o custo, para mim é uma manobra meio... Tipo, tem o trabalho de produção e pré-produção, eu vou diagramar tudo, eu preciso organizar tudo para mandar para esses caras programarem o trabalho, e aqui é caro, a gente faz aqui de bootstrap, a gente se mata e faz, detalha tudo, o cara produzir lá e trazer para cá. Mas aí, se fosse minimizar custo, mas aí já vai e conta meus princípios de querer fazer uma indústria. Se eu quiser trabalhar o mínimo possível, eu realmente vou para lá, para a Assa, vou para algum lugar que tem um mercado, que eu vou querer ir para lá e ficar lá com... Eu vou começar a falar chinês e virar chinês. Entendeu? Então, eu não quero isso, eu quero dormir oito horas, eu estou dormindo quatro, mas eu quero voltar para as oito, entendeu? Eu não quero ir para zero, senão eu vou morrer. E eu também não quero que todo mundo morra aqui no Brasil, que a gente tem esse... essa vida boa aqui no Brasil, Eu quero saber se tem uma solução aí no meio ou se a minha conclusão está certa de que não tem como. Você quer ver nada? Eu não quero ver nada. Eu estou falando isso, isso porque eu, assim, todo mundo foi um pouco mordido. Eu não fui mordido. Eu estou com uma empresa de jogos, eu estou com uma empresa de jogos, eu quero fazer isso, e assim, estou me esforçando ao máximo e tudo mais, mas eu tenho essas contas e eu tenho que entender a visão também, né? E aí se a visão for... for esse mundo das trevas aí, aí eu vou continuar fazendo o jogo que eu quiser e vou continuar seguindo um ritmo mais natural, não vou parar um pouco de fazer as continhas por enquanto, para não chegar nesse mundo aí, entendeu? Ou o que vocês dizem dessa... o mundo é plano. O mundo é plano. Hoje em dia. Hoje em dia você está aqui, tem um chinês, tem um indiano, tem um brasileiro, tem um tailandês, tem um japonês que está programando. Tem um menino de 12 anos de idade que já sabe ser mais e mais e já é expert em Unity. Tipo, a realidade é essa. Tipo, você tem que se especializar e trabalhar em criatividade. Tipo, ah, pensar que eu quero a ideia romântica de querer fazer Brasil, etc e tal. Produção que é o negócio... A gente vive num mundo capitalista. A gente vive num mundo onde todo mundo quer fazer dinheiro, mas você tem que fazer primeiro o que é a paixão sua. Eu acho que você tem que dedicar isso aí. Botar paixão, paixão em cima disso aí. Mas você tem que saber que tu tem que pagar as contas. E se você tiver que minimizar, minimiza. A ponta que a gente faz lá na Óbita é o seguinte. A gente não... Eu sei como é que é essa questão do programador. Eu queria pagar bem para todos os programadores. Muito bem, acima do mercado de programação. Mas eu não posso fazer isso. Ainda mais do que em São Paulo. Então é que isso é uma realidade para todas as empresas. Por isso que a Globo fechou. A Globo lançou um jogo super lucrativo e feito aqui no Brasil. A Globo conhece o Porto Anil e por que fechado? Custo. O custo aqui está sustentado. E não é culpa nem da... Simplesmente tem oferta. Tem os outros fazendo preços menores. A Óbita a gente tenta segurar bem o burn rate da empresa. Fazer alguma coisa interessante. Porque assim a gente tem mais fôlego. e a gente não abre... Eu já pensei várias vezes em ter uma filial aqui em São Paulo e a gente não consegue. Porque o custo aqui de um programador é terrível. Eu pego gente que eu consigo oferecer mais para o lado de vida lá no Rio de Janeiro. Eu tenho uma parte da empresa em Londrina lá que mais tem a parte de programação. Tem bastante programador. A galera que... O que eu pago para eles eles fazem... Oi? É a galera sócia. Isso. E já tem gente com stock option. Inclusive dois programadores em vez de aumentar o salário eles são muito bons. Eles têm experiências de anos. E eu dei stock option na minha empresa. isso que eu estou perguntando também não é só do solo. Deixa eu só... É que senão a gente vai se estender muito e a gente já passou mais de uma hora até no horário deles. Eu queria dar a palavra ali para ele e depois para o Paulo lá e também. A minha pergunta vai mais em resposta a quando você falou sobre quem vai ser o próximo Angry Birds aqui e ninguém levantou a mão. A questão é que o Angry Birds é um jogo casual e eu acho que a grande maioria do pessoal aqui não tem muita experiência barra interesse com os jogos casuais. Eu sou da Kimerick também e eu tenho passado um pouco diferente. Eu não fiz computação, não fiz design, não fiz arte, na faculdade eu fiz engenharia de produção. Eu trabalhei no mercado financeiro por dois anos. Trabalhei com investimento em empresas. E na empresa que eu trabalhava a gente escolhia a empresa e ajudava ela a nos dar retornos melhores. E uma coisa muito importante que eu aprendi é que a gente tinha que escolher uma empresa que tinha um core competência muito bom e ajudar ela a atingir o nível máximo nesse core competência dela. Então, quando vocês falam pra gente que a gente tem que abandonar esses jogos que a gente está fazendo por paixão pra fazer um jogo casual que a gente pode até copiar pra ganhar dinheiro porque basta a gente fazer igual só que melhor, eu queria saber se realmente vale a pena isso do ponto de vista de vocês de investimento. Vale a pena eu deixar de fazer alguma coisa que eu tenho estudo, que eu tenho paixão, que eu tenho interesse que eu já conheço há 20 a 30 anos ou vale a pena eu fazer uma coisa que não é a minha área de interesse não é uma coisa que eu conheço não é um jogo que eu jogo não é uma demografia a qual eu pertenço ou seja, eu deixar de fazer algo que eu tenho estudo e vou fazer bem mas por risco alto Deixa eu tentar te responder acho que com duas perguntas de volta. Qual que é o seu objetivo na vida? Você quer ganhar muito dinheiro ou você quer pagar suas contas e financiar seu estilo de vida? Essa é a pergunta 1. E a pergunta 2 é a sua paixão tem um mercado grande o suficiente para você sustentar o que você quer criar e 2. Você tem o que precisa para competir nesse mercado que você é apaixonado? Então, se a pergunta é sim, sim, sim e eu quero criar um negócio grande vai fundo se não, peraí, eu não sou tão bom assim, eu gosto desse negócio mas eu não sou tão bom com isso então eu não vou não investe nisso faz o que você é muito bom e onde tem oportunidade imagina dois círculos se cruzando é aqui no meio que você tem que investir o seu tempo se o seu objetivo é criar um negócio de alto impacto no mercado. Clones não são modelos para investimento a gente até citou que são modelos que você consegue fazer business mas não são modelos para investimento você tem que trazer uma inovação nem um investidor eu não consigo falar sem propor uma inovação o clone que a gente fala é pegar um modelo que está dando certo um build de ataque do Clash ou um estilo com física e copiar um jogo fazer um modelo que o público aceitou mas se você não trazer nada de novo alguma coisa criativa no seu jogo você nem está você está na indústria na indústria errada que de games a gente está falando da indústria criativa então tem que ser alguém então eu sou doido mesmo sem fazer jogo casual a questão é o que tu quer eu quero ganhar meus 15 mil reais por mês eu quero ganhar 15 mil reais por mês eu quero dormir 8 horas por noite não você não vai fazer uma super os americanos chamam isso de lifestyle business é um negócio que vai sustentar o teu estilo de vida e não um negócio que tu vai pegar o investidor porque o investidor não quer um negócio que vai te dar 15 mil reais por mês e está tudo bem tudo bem tem espaço para tudo isso então você tem que pensar o que você quer da sua vida você pode ter uma vida muito boa e criar um negócio assim é claro ele vai ter a sua fragilidade ali mas agora você criar um negócio de impacto que vai explodir aí é o dever de casa que você tem que fazer é outro e o que você vai abrir mão é muito mais aí as suas horas de sono são outras e daí talvez seja a questão da indústria brasileira de repente a qualidade do jogo não tem o match com o potencial que a gente tem porque a gente quer o lifestyle a gente não quer abrir mão da vida e como a gente viu que é isso que vai acontecer a pergunta é essa é essa dúvida da padaria ou do pão de açúcar é isso pessoal tem mais uma pergunta só aqui eu queria pedir uma salva de palmas aqui para o Ronaldo que tem que ir para ele obrigado 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 Boa tarde, meu nome é Paulo, sou da Fundo Game Studio. A minha pergunta, eu queria reter um pouquinho o prisma da pergunta. Eu, como empreendedor, queria saber de vocês, investidores, tem parcerias que às vezes não dão certo, né, de empreendedor e investidor. Ah, não, dá certo por vários motivos. E eu queria saber se vocês têm conselhos ou dicas para, como eu posso tentar identificar qual o tipo de investidor ideal para o meu negócio e que espécie de cuidados eu posso ter para evitar alguma armadilha, algum cara que seja mais picareta ou qualquer coisa assim. Assim, do mesmo jeito que o investidor tem que fazer o dever, o empreendedor tem que fazer o dever de casa e avaliar a empresa, tem que avaliar o investidor também. Então, pô, conversa com o pessoal que ele já investiu, que tem investido. Ver se, uma das coisas que às vezes dá problema é quando, assim, apesar de não encaixar muito bem, encaixar a proposta que a empresa tem, ou que o negócio tem e o que o investidor quer, eles acabam fazendo o negócio, aí você dá problema. independente de ser bacana, tem empatio ou não tem batido. Então, tem que ser um negócio que faz sentido para os dois lados. Olha isso. Faz a sua, do Dignis também, faz a sua verificação. Conversa com as pessoas. É o que eu falei, é ótimo quando a primeira coisa que o empreendedor está a fazer é tentar entender como é que a gente trabalha, o que a gente está procurando. Faz isso. Documentação também, se, eu tento se educar um pouco antes de um tipo de contrato, se é Evergreen, se é Converbal Notes, se é, se é alguma opção, se às vezes é um contrato de mezanino. Então, são essas as diferentes tecnologias que você vai ver. E que tipo de investidor você está buscando? A Andrew, a CID, a Series A? Qual o tamanho de dinheiro que você está buscando? E nesse mundo é muito pequeno. Você vai, você vai e conecta com o investidor, conecta no LinkedIn, começa a ver exatamente quais são as pessoas que você conhece em comum, até as outras pessoas que ele investiu antes, que projetos ele já trabalhou. E pergunta mesmo para o investidor, pô, o que você vê? Posso falar com as outras companhias e tudo isso? E uma das outras coisas, quando você leva um não, uma coisa muito importante é perguntar por que você tomou um não. Tipo, ah, pô, você não vai botar, pô, por que você pergunta? Se não você não aprende, pelo menos você aprende até melhorar o teu pitch ou o que acontece, o que deixa de acontecer e assim por diante, no que você está tentando vender ou o que aquele fundo está querendo passar para você, né? Galera, esse papo é infinito, mas acho que já foi uma bela amostra em três horas. E aí e a aí e e e e Legenda Adriana Zanotto